O concurso Jovens Talentos, envolvendo contos e crônicas, pretende estimular a literatura e também as histórias envolvendo o estado do Paraná com os alunos da rede pública e da rede particular de ensino. Nós vamos conversar mais um pouco sobre esse concurso com o diretor de cultura aqui da Fundação, Eduardo Godói. Eduardo, a ideia é retratar aí nas diferentes idades um pouco mais da cultura paranaense? É justamente esse o objetivo. Como a gente está celebrando o ano da cultura paranaense em Ponta Grossa, a nossa ideia é que os estudantes também possam se aprofundar, conhecer mais um pouco sobre a cultura paranaense, pesquisar mais sobre a cultura paranaense para poder produzir esses tesos. Então, o concurso são para crônicas e contos, ou seja, com as histórias inventadas ou histórias que realmente aconteceram sobre a cultura paranaense. As inscrições já estão abertas? Tem o edital em aberto até o dia 29? Quais são os principais critérios para poder participar, Eduardo? Isso, as inscrições estão abertas até o dia 29 de julho, exclusivamente pelo site da prefeitura, então é só entrar no site pontagrossa.pr.gov.br.cultura, faz inscrição inteiramente online. Pode-se inscrever alunos maiores de 10 anos, estudantes da rede pública ou particular de ensino, e serão premiados até 12 textos, 6 crônicas e 6 contos com valor de até mil reais. A expectativa é de que esse resultado saia até o mês de agosto e depois esses textos serão publicados em algum lugar, Eduardo? Isso, os textos serão avaliados, quando sair o resultado serão publicados num livro especial, uma antologia de contos e crônicas, com 1.500 exemplares que serão distribuídos para escolas, bibliotecas, instituições, ou seja, distribuir esses livros para toda a comunidade conhecer melhor esses textos, poder trabalhar esses textos paranaenses dentro de sala de aula também. Muito obrigada, Eduardo, pelas suas informações sobre esse concurso de jovens talentos desenvolvendo crônicas e contos. As inscrições, como o Eduardo disse, podem ser feitas exclusivamente no site da prefeitura municipal de Ponta Grossa, que você vê aí na sua tela. Com informações, repórter Letícia Cabral, para a TVE.